Aos 21 anos, ela já é reserva de Fernanda Venturini, uma das maiores levantadoras do mundo. Roberta Hatzke aproveita o convívio para um período de aprendizado. Hoje são mais que companheiras de time, as duas tem uma relação de professora e aprendiz. Eu até entrei no jogo de titular e ela me deu muita força, ficou me dando toques durante o jogo. Então esses toquezinhos, o jeito que ela fala, só de enxergá-la treinando ali do meu lado, já está me ajudando muito a melhorar algumas coisas, umas dificuldades que eu tenho, então ela está sempre me ajudando. Esse é o segundo ano de Roberta no elenco do Rio de Janeiro. A própria Fernanda reconhece que a jovem levantadora já tem características melhores que a dela. Dois exemplos são a bola na saída de rede e o saque. Os elogios a Roberta não param. O chefe também valoriza a pupila. Eu acho que ela é uma jogadora jovem, uma jovem levantadora. Levantadora é uma posição onde você precisa de mais tempo para amadurecer, para realmente se desenvolver nessa função. Jogadora inteligente, boa altura, jogadora que já teve alguma experiência, alguma vivência em Superliga. E que eu acho que realmente esse ano é o momento para ela amadurecer. Acho que junto a Fernanda, dando um pouco mais de espaço para ela, para ela que, efetivamente, possa se tornar um destaque da Superliga. Ela é uma das apostas do Brasil para o ciclo olímpico de 2016, quando terá 26 anos. Além disso, a jogadora ocupa uma posição que anda em baixa na seleção brasileira. Com todas essas credenciais, alguém tem dúvidas de que Roberta vai dar liga?